Não escolhe fazer rap não, na moral, o rap me escolheu porque eu aguento ser real Como se faz necessário, tiozão, uns rima por ter talento Boa noite, meu amigo, boa noite minha amiga Hoje eu estou aqui para contar uma história muito triste de superação de uma pessoa que venceu na vida E a pessoa do episódio de hoje se chama Mini Black É o Mini Black que todo mundo conhece, aquele menino que fala pouco E o que fez ele evoluir na vida, um fato verídico que ele me falou Foi o dia, o dia meu amigo, que o Mini Black conheceu a punheta Eu estava bem tranquilo no meu raio de cal, era uma tarde de quinta-feira E o meu amigo Mini Black me chama, me dá um PM no RC e me fala Pelado, eu descobri a punheta E eu falei, mas como meu amigo, como foi isso, me conta Eu não estou entendendo, cara, você não conhecia a punheta Ele falou, pelado, eu não conhecia de coração mesmo a punheta E eu fiquei emocionado, porque é muito importante, assim como quando uma filha para um pai Mestrua, eu vejo aquele pivete, eu vi ele como meu filho E eu fiquei imaginando aquele momento único Fiquei feliz, meu irmão Que aquela criança bateu a sua primeira punheta E isso mudou a vida dele, cara E ele me falou, pelado, a punheta me fez largar o legende Me fez largar o meu maior vício Eu falei, aleluia, irmão É para glorificar de pé E a gente glorificou Essa punheta bem batida Que mudou a vida dele Eu fiquei tão feliz Eu fiquei tão feliz, cara E eu queria Registrar esse momento aqui Da primeira punheta que o Mini Black bateu Demorou aí, compadre Se você fechar comigo Desce o dedo, solta o like Fortaleça o indivíduo Informação e novidade Com os rap de verdade Inteligência e persistência Resulta na qualidade Conteúdo de primeira Quer tá sempre informado O canal da dianteira do mano Jogo pelado Solta a voz, solta a rima No final eu lago um grito Sou feroz na disciplina Salve para meus inscritos Tchau 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 Tchau